Olá, eu sou Jessica Fontes, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando os itens que são necessários para você que tem o interesse em estar entrando nesse universo da pintura, mais especificamente falando de action figures. Além de estar mostrando os materiais necessários, eu vou estar mostrando também exemplos de onde eu apliquei esses materiais. Então, bora lá! Para começar, eu vou estar falando dos materiais necessários para o acabamento. A princípio a gente utiliza aí uma lixa, porque a gente tem que deixar a superfície mais lisa possível, porque querendo ou não, quanto melhor for a peça, melhor é a pintura. Ajuda demais o acabamento da peça. Então eu começo aqui com o uso de uma lixa de gramatura 220. Essa é uma lixa d'água. Eu não utilizo outras lixas, para falar a verdade, lixas de gramatura maior e indo para menor, porque eu não vejo necessidade. Eu só tento imprimir a peça na melhor qualidade possível. E se eu imprimo a peça em uma qualidade que já seja boa, eu não tenho tanta dor de cabeça para dar acabamento. Temos a lixa de lima também. Não é um material muito imprescindível, mas se você for chato ou chata como eu, em questão de acabamento, é aconselhável a compra deles, porque eles alcançam superfícies que a lixa comum você não conseguiria. Então fica bem mais fácil de você estar lixando. Então eu aconselho a compra desse se você quiser dar um acabamento legal à peça. Caso haja uma imperfeição muito grande, que você ache que não ficou legal, que a lixa não vai dar conta, eu aconselho o uso dessas massas. Tem a massa epóxi, que ela é mais fácil de ser encontrada, e tem essa massa para pequenas correções. Ela é uma massa automotiva. Lembrando que em ambos os casos é necessário o uso de luvas, porque senão você vai ter um problema de alergia aí, vai atacar sua mão e vai acabar ferindo. Depois de ter lixado a peça, passado a massa em pequenos locais onde precisava de correção, você vai fazer o uso do primer. O primer automotivo é utilizado para preparação de fundo de pintura. Eu particularmente prefiro esse da ColorArt, porque esse da ColorDim, na minha opinião, é muito ralo. Então, enquanto o da ColorArt eu faço duas demãos de primer, e para mim já fica uniforme, já fica excelente, o da ColorDim eu tenho que usar quatro demãos. Eu não gostei muito, mas fica aí. Caso vocês queiram fazer o teste, fica aí a sugestão. Após a aplicação do primer, a sua peça vai ficar assim, pronta para estar recebendo a pintura. E se tratando de pintura, eu utilizo essas tintas da Acrylex, Acrílica Fosca, porque é a melhor custo-benefício do mercado. Tem tinta muito melhor que ela, mas é bem mais caro também. Eu aconselho a compra de tintas primárias. Coloque elas no seu catálogo de compras aí, para poder estar começando a pintura. No caso, seriam a amarela, a vermelha e a azul. Através dessas cores, você consegue atingir outras tonalidades de tinta, como é o caso do laranjado, que com a mistura do vermelho com a amarela, você consegue chegar nesse tom. Então, o roxo você consegue com a mistura do vermelho com o azul, e assim em diante. Somente em casos específicos, que eu aconselho você comprar outros tons de tinta, que são tintas que você vai ter muita dificuldade em atingir o tom dela, através das cores primárias. As tintas que são imprescindíveis, que eu aconselho vocês a comprarem, é a cor preta, a branca, tom de pele, areia ou amarelo pele. Você pode até conseguir acertar o tom de pele através das cores primárias. O problema é se, no processo de pintura, essa tinta acabar e você ter que fazer uma nova mistura. Nunca fica do mesmo tom que você tinha conseguido deixar antes. Então, por isso que eu aconselho você comprar a parte. De resto, vocês podem escolher as tintas que vocês quiserem. Lembrando que é sempre bom vocês terem as cores primárias, que no caso é o amarelo, o vermelho e o azul. Se tratando de tintas metálicas, eu não aconselho muito a compra delas a princípio, com exceção da cor ouro e da cor alumínio ou prata. Essas tintas metálicas, eu utilizei elas muito pouco. Eu utilizei ela nessa personagem da Akali, que foi no caso o rosa e o magenta. E eu acho que foi o único local que eu utilizei. Então, assim, são personagens bem específicos mesmo que você vai estar utilizando. O vermelho é outro exemplo. Eu usei somente no escudo do Capitão América. E esse azul eu utilizei no rosto do Caíde. Mas pode ver que foi uma superfície bem pequena que foi aplicada a tinta. Então, assim, não tem muita necessidade. O que já é o contrário da tinta alumínio ou prata e da tinta ouro, que você faz mais uso dela. Mais ainda do prata, que geralmente é utilizado para você fazer arma, fazer desgaste de roupa, fivela. Então, é mais para detalhes específicos mesmo. Verniz acrílico fosco. Esse material é imprescindível. Utilize o verniz fosco sempre quando for pintar uma peça. E aplique, sele a peça camada sobre camada. Terminou de pintar ali uma parte do personagem? Sela com verniz fosco. Por quê? Se você pintar sem a selagem desse verniz, com o tempo a sua pintura vai craquelar. E aí eu estou mostrando para vocês um exemplo desse personagem. Não deu para ver muito bem em vídeo, então eu acabei colocando foto também. Mas dá para você ver bem como craquelou. Não só esse personagem, mas esse outro personagem também, que é a Kali. Pode ver que em tintas mais claras, que é onde tem menos pigmentação e eu preciso dar mais de mão, acabou craquelando a tinta. Então eu aconselho o uso do verniz fosco. Se eu tivesse aplicado camada sobre camada, isso não teria acontecido. Já esse verniz vitral, eu aconselho você utilizar se você quiser dar um pouquinho mais de realismo para alguma peça, algum personagem que seja um pouco mais nojento. Porque ele dá um aspecto de gosma, porque ele fica molhado. Fica um aspecto molhado. Tem o liqueur como exemplo, que eu coloquei aqui algumas partes aí do sangue dele, como se estivesse com sangue fresco. Tem a cabeça do Ludwig, que é totalmente ensanguentada. Então é bem melada também. Essa parte da cabeça do Mimir, que é onde foi cortada. Então ela é somente para esses tipos de uso. Pelo menos é onde eu costumo utilizar. Já esse verniz em spray, é um verniz em spray brilhante. Eu já cansei de ver gente selando a pintura das action figures com esse verniz. Eu mesmo já fiz, porque eu ouvi outras pessoas aplicando. E eu não aconselho. Por quê? Se você aplica esse verniz brilhante no seu personagem, vai dar a parecer que ele está molhado, que ele está suado. E vai ficar um negócio muito esquisito. Então eu não aconselho muito. Eu utilizo somente em algumas partes, como é no caso aqui da armadura do Batman. Como é uma armadura que algumas partes dela é de aço, acabou que essa parte do peitoral eu fiz ela brilhante. Até mesmo para ressaltar e destacar, para dar mais realismo. Eu também utilizei nessa parte do violão da Ellie. Por mais que seja somente nessa parte, o único local que eu apliquei, ele fica bem mais com o aspecto realista do violão. Uma escova de dentes velha pode ajudar demais. Porque através dela você consegue fazer o efeito de splatter com muito mais facilidade. Porque as cerdas delas são maiores e são mais macias. Então fica muito mais fácil de você conseguir fazer esses respingos, que são o efeito do splatter. Sobre o uso dos pincéis, eu aconselho muito o uso de pincéis com cerdas de nylon. Essas cerdas de nylon, elas são mais macias. Esse kitzinho aqui mesmo, eu comprei lá no AliExpress. Se eu não me engano, eu paguei na época R$17,00 em 10 pincéis. Então é de ótimo custo-benefício. Vale muito a pena, dura bastante tempo. As cerdas, elas vêm um pouquinho rígidas. Mas é só você colocar na água e deixar um pouquinho de molho que elas ficam macias. Elas chegam assim, mas por questões de transporte mesmo, para não acabar estragando o pincel. E eu aconselho o uso de cerdas macias até mesmo para você espalhar melhor a tinta. Se você pega um pincel que tem a cerdas um pouquinho mais rígida, acaba que a pintura fica marcada com as cerdas do pincel. Então não fica muito legal. Se tratando especificamente de detalhes mais pequenos, eu aconselho o pincel número zero. Porque ele tem a ponta bem mais fina. E geralmente eu uso para estar fazendo detalhes pequenos. Como é o caso dos olhos, das sobrancelhas, fazer unhas e por aí vai. A gente precisa também de um recipiente para pôr as tintas. Eu utilizo o pratinho de festa, porque na minha opinião é o recipiente de melhor custo-benefício. E além de barato, você acha em qualquer lugar. Então eu super recomendo. Uma vasilha para pôr água, para você poder estar limpando os seus pincéis. Eu aconselho uma vasilhinha um pouquinho mais funda. Até mesmo para você poder escorar o pincel enquanto não está utilizando ele. Para não ocorrer o risco de a tinta endurecer no pincel. E aí você ter problemas mais para frente de estar tirando esse resto de tinta. Uma lapiseira ou um lápis, eu aconselho para fazer marcação do olho. Ou então algum detalhe mais específico. Como é o caso da tatuagem da Ellie, que é bem mais detalhada. E com o pincel eu passaria horas e horas fazendo. Com a lapiseira eu fiz rápido. Então assim, é super aconselhável. Palitos de dente. Os palitos de dente eu utilizo mais para me tirar o excesso da tinta que passou ali. Onde eu não queria que passasse. Um exemplo claro disso é a manicure. Quando ela vai fazer a unha de alguém e passa o esmalte onde não deveria. Ela vem com um palitinho e tira aquele excesso do esmalte. Aqui vai ser a mesma coisa. Porém vai ser com action figures. Então aconselho aí o uso de palitos de dente também. Cotonetes. Eu utilizo o cotonete mais para mim limpar algum erro que eu acabei cometendo aí no meio do processo de pintura. Então após a selagem da primeira camada com o verniz. Se eu errar eu não corro o risco de estar manchando aquela pintura que eu fiz anteriormente. Aí eu pego o cotonete, molho um pouquinho na água. Tiro o excesso da água, deixo ele meio úmido ali. E venho esfregando bem de levezinho aonde eu acabei sujando. Aí a peça fica com a pintura nova de novo. Musgo. O musgo eu utilizo mais para mim poder fazer a base, dependendo do personagem. Que vai retratar ali uma ambientação onde que está. Geralmente é utilizado mais em dioramas. Aí por exemplo, eu utilizei na base do Michel Myers. Utilizei na base da Ellie. E além de colocar esses matinhos aí. Você pode simplesmente apertar eles, esfregar eles. Que vai dar uma textura de grama bem legal. Igual eu estou mostrando aí para vocês. Eu utilizo também esse EVA. Esse EVA é um EVA texturizado. Eu comprei na cor verde para fazer a grama. Mas confesso que eu mal utilizo ele para essa finalidade. Eu acabei utilizando ele para fazer uma espécie de carpete. Para a base do Johnny Silverhand de Cyberpunk. Eu também utilizo o EVA preto em algumas ocasiões. Como é para forrar a base. Ou então para mim fazer detalhes como a correia da guitarra do Johnny. Então é um acessório aí que não é imprescindível. Mas se você quiser agregar mais valor a sua peça. Eu aconselho estar comprando também. Pincéis mais velhos. Não jogue eles fora. Esses pincéis que acabam ficando com essas cerdas meio bagunçadas. Eu utilizo para mim fazer dry brush. Porque eles não tem um padrão da cerda. Se eu utilizasse um pincel novo para fazer o efeito de dry brush. O dry brush ia ficar com aquele dry brush reto. E aí eu não gosto muito. Eu acho que não fica muito legal. Vai de cada um. Mas eu não gosto. Eu prefiro fazer com pincel mais velho. Sobre aerógrafo. Eu não acho aerógrafo um material que você precisa ter de início. Dá para você fazer pinturas excelentemente bem. Somente com o uso do pincel. Claro que o aerógrafo ajuda bastante em alguns detalhes. Tem coisa que só o aerógrafo consegue fazer. Mas eu sinceramente não acho tão viável para você que está começando. Eu mesmo não tenho aerógrafo. Esse daí meu eu usei ele um mês e meio e estragou. Eu comprei lá na Aliexpress. Então se vocês querem saber se ele presta. Não. Ele não presta. Então assim. Não aconselho muito o uso. Além de que o aerógrafo precisa da tinta específica. E se você tentar misturar a tinta acrílica fosca na água para tentar deixar ralo e usar o aerógrafo. Você vai falhar miseravelmente. Por quê? A tinta acrílica fosca. Igual eu falei. Ela já não tem uma pigmentação muito boa. Então se você deixar ela mais rala ainda. Ela perde ainda mais a pigmentação. E na hora que você vai aplicar com o aerógrafo. Vira uma água. Não fica legal. Você não pega a cor. Você só vai borrifar. É como se você estivesse borrifando uma água suja ali. Porque não vai pintar a sua peça. Tem uma falsa ilusão de que o aerógrafo faz milagre. Não. Ele não faz milagre. A sua persistência, conhecimento e domínio sobre a ferramenta que você está utilizando. É que vai fazer um bom trabalho. Então começa pelo uso dos pincéis. Eu comecei. Estou até hoje. E eu consigo fazer pinturas que acabam ficando bem legais. Então deixa o aerógrafo um pouco de lado agora no início. E começa a focar em ganhar habilidade. Em ganhar experiência. Para você poder fazer um bom trabalho. E mais para frente você está comprando um aerógrafo. Bom. Eu ia falar nesse vídeo a respeito de materiais que são necessários para você começar na pintura. Mas acabou que eu falei de tudo. Porque são os materiais que eu tenho. Então eu decidi falar do que eu utilizo para poder fazer meu trabalho. Eu espero que tenha ajudado de alguma forma. Muito obrigada por assistir até aqui. Se você tiver alguma dúvida sobre a aplicação de algum material. Pode deixar nos comentários. Que assim que possível eu vou estar respondendo. Se puder dá uma moralzinha. Se inscreve no canal. Dá um like. Ajuda essa pequena camponesa a ir atrás dos seus sonhos. Valeu. Falou. E até mais. Ajuda essa pequena camponesa a ir atrás dos seus sonhos.